As inscrições para participar da segunda edição de 2015 do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, vão estar abertas entre os dias 8 e 10 de junho. Podem se inscrever estudantes que participaram da edição de 2014 do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e que não zeraram a prova de redação. O edital sobre o processo seletivo do SISU foi publicado na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União. Coordenado pelo Ministério da Educação, o SISU oferece vagas a estudantes em instituições públicas de ensino superior. O resultado da primeira chamada vai ser divulgado pela internet no dia 15 de junho, e as inscrições também devem ser feitas exclusivamente pela internet no site do SISU. De Brasília, Daniela Almeida.